Atrasou, Coringa. Nossa, você chegou tarde. Tava ali sendo romântico, né? Cês concordam? Tava sendo ali romântico um pouco. Falou? Falou? E aí, mano? O que acontece? Porra, boneca. Eu não gosto desse boneco. Para de gostar desse boneco. Aí, mano. O que acontece? Pô, também eu corto o cabelo. Não sei porque eu uso o boneco, velho. Porra, nada a ver. E é nada a ver também usar um boneco. Sendo que um boneco fica... Cheio de cabelo. Ter cachorro em casa, você fica com os negócios cheios de cabelo. Nossa, namorada gostou? Gostou, mano. Ela gostou. Nossa namorada ficou feliz. Ficou bem alegre. Meninas do chat, dá licença aqui rapidinho para a gente conversar só os homens. Só os brother. Só os amigão. Porque a gente tem que falar umas verdades aqui, tá? A gente tem que falar umas verdades. Só as verdades aqui. Amigos homens, tá? Amigos homens. As mulheres, cara, elas têm que ser enaltecidas, sabe? Elas merecem porque, tipo... A mulher, ela deixa nosso dia feliz e tudo mais. Mas vamos falar uma verdade aqui. Agradar mulher é 10 mil vezes... 10 mil vezes mais difícil do que agradar homem, mano. 10 mil vezes. Pode falar o que quiser, mano. Pode falar o que quiser. A mulher, se ela falar assim... Ah, toma aqui, ó. Uma blusa de futebol. Porra, eu tô felizão, pô. Tô felizasso. Toma aqui, ó. Chinela Havaiana. O seu tá meio sujo aí, ó. Toma aí do seu tamanho. Porra. Sai desfilando com ele. Vou até pro rolê. Toma aqui, ó. Um tênis indo da Nike. Tênis indo da Nike. Porra, mano. Tênis indo da Nike. Todo mundo usa em tudo quanto é lugar. Agora, vai lá você. Vai lá você. Falar assim... Não, não, amor. Deixa que eu escolha o seu presente. Deixa que eu vou tentar acertar. Não vai, pô. Não vai. Não vai. Não vai. Vai quebrar a cara. E nem adianta vir com esse papinho de que tipo assim... Ai, para. A gente gosta de tudo sim. É muito fácil. Não é fácil. Ela vai falar com a amiga mais próxima. Ou então com o amigo mais próximo dela. Vai falar assim... Nossa. Será que dá para trocar? Mas será que ele não vai gostar disso? Ela vai, cara. Sabe o quê? Porque você não sabe escolher presente. Não adianta você virar com o papinho de que... Ai, eu conheço demais a minha mina e eu sei escolher presente. Pô. Você conhece sua mina demais. Já percebeu quanto tempo uma mulher fica dentro de uma loja? Quanto tempo ela fica? Ela fica andando para um lado e para o outro, irmão. Ela olha a vitrine e ela fica fazendo perguntas para a vendedora que você não faria essa pergunta, tá ligado? Ela fica falando um body, um tomara que caia com um acessorinho bem básico fica luxo. Enquanto você vê se ela está falando inglês, irmão. Você não sabe o que é ficar luxo. Você não sabe o que é um body com um tomara que caia que vai cair direitinho para... Tá ligado? A mina, ela compra as coisas pensando tipo assim... Cara, se eu comprar isso aqui, vai ser para essa ocasião. Se eu comprar essa blusinha aqui... Ai... Será que as meninas vão como lá? Elas ficam conversando essas coisas, tá ligado? O homem, irmão, ele fala assim... Vou lançar essa peita aqui... Ele fala assim... Vou lançar essa peita aqui que eu vou malar. Acabou. Ele não quer mais nada. Ele não falou aonde que ele vai malar. Ele só quer a peita, pai. Ele vai malar onde for com ela. Quem vai malar é ele, tá ligado? Aí é foda, mano. Alequim... 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 Tamo junto! Que mina! Nossa! Calma, rapaziada. Calma. Vamos trocar ideia aqui. Nem todo mundo namora, né? Caralho... Foi mal, velho. Vamos ter que trocar ideia disso aí, né? Tava conversando que vocês acham que a maioria da galera namora. No geral é solteiro. Puta que pariu. Nossa, que climão que ficou nesse chat aqui agora. Puta, velho. A maioria é solteiro. Puta que pariu. Os caras não sabem nem o que que é que eu tô falando de comprar presente pra mina. A não ser que... Nossa. A única novidade que os caras devem trazer semanalmente é umas figurinhas novas e paquerando aqui sem parar. Oi, vida. Saudade. KKKKK. Gosto demais de vocês. Vocês tão nessa parte, né, velho? Puta merda. Busca o hashtag ele. Mano, vocês é golpe pra caralho, né, velho? Que molecagem, mano. E eu aqui jogando o maior papo de futuro. O maior papo pra frente. Falando, pô... Como é que deve ser? Nossa, velho. Ah, que fita. Galera, ô, curte a vida então, velho. Curte a vida. Tem essa não. Eu acredito que se for pra ser, vai ser, irmão. Entendeu? Por mais que nunca foi ainda, vai ser pra você, velho. Você pode falar, pô, mas não tá em... Não, vai vir, vai vir. Calma. É que é tudo no tempo certo. Entendeu? Tô tentando, já tem tempo demais. Não, mas é porque... Por causa disso. Você tem dois tipos de pessoas. A pessoa que ela fala assim que... É, porque ela não consegue conhecer ninguém. Mas aí alguém vem querer conhecer ela e ela já fala... Ai, mas não é você que eu quero conhecer, porra. E tem a pessoa que fala assim... Nossa, velho. Pior que eu tô tentando. E na hora de desenrolar uma conversinha mais pra frente, deixa três horas no vácuo. Né? Deixa duas horas no vácuo e fala assim... Cacá, desculpa, esqueci. Ou desculpa, tava fazendo sei lá o quê, né? Não consegue seguir uma linha de conversa por mais de quatro horas. Fica deixando no vácuo e falando assim... Oi, voltei. E tá querendo que pegue fogo como? Né? Né? Ou então fica aí fazendo N coisas durante o dia, deixando seus contatinhos no vácuo. E chega de madrugada, vai assistir uma série mais pra frente, uma coisinha mais... Né? Aí fica carente, manda mensagem de madrugada e quer que a pessoa responde na hora. E ainda tem coragem de falar assim... É foda, tá vendo? Quando eu chamo, ninguém responde. Aí na hora que responde no dia seguinte, deixa no vácuo de novo. É o brasileiro, né, meu irmão? Que contatinho... Não. Tá louco. Tá louco. Que isso? Só bola fora. Não. Que isso? Caralho, não. Calma aí. Não, que isso? Que isso? Não. Vocês não tem nenhum contatinho? Caô. Caralho, vocês estão me deixando sem graça aqui, pô. Não. Ô, Lorde. Pera aí, pera aí, Lorde. Você falar que não tem contatinho, porra? Enquanto eu tô em live, você já tá comentando alguém lá no Twitter, lá. Nossa, linda. Vai dar tudo certo. Se quiser, chama no zap. Pelo amor de Deus, Lorde. Dá licença. Pera aí, né? Você pega... Pera aí. Ô, calma aí. Mano, a parada é a seguinte. É que vocês, mano... Sei lá. Se vocês falarem que vocês estão sem contatinho é porque realmente é vocês que não querem, tá ligado? Vocês estão naquele momento da vida que vocês querem, tipo assim, que ninguém encha o saco de vocês. Essa é a resposta, mano. Não é que vocês não querem um contatinho, é que vocês não têm paciência pra bater papo com ninguém, pô. Ou então você tá num nível de intimidade tão alto com seu amigo ou com sua amiga, que na hora que vem um contatinho bater papo, você só trocaria figurinha ali, aquela figurinha de meme idiota, que um amigo entende do outro amigo e fica rindo o dia inteiro com aquelas conversas, mas nada a ver. E o contatinho nunca que entenderia esse assunto, né? E aí você fica assim, pô, tem que falar formal com esse cara aqui ou com essa mina aqui nem fudendo. Se entendesse pelo menos a figurinha do magrelão tortão ou essas coisinhas até vai, né? Mas não entende, então não vou nem poder.